Oh Zé, esta erva amarela, isto não é carcajeira ou carcajeira? Das maias, não é? Não, isto não é maias, acho eu. Das maias? Não, não me parece peça, usavam isto antigamente para fazer a cama aos animais. Vim encostar isto ao monte e depois fazer carcajeira, carcajeira, carcajeira e urso, sabe? Porque nisto parecíamos aquele tocho que pica, não é? Este é o das maias, este é o outro das maias, não é? Este pois. Este que pica é o das maias. Exatamente.